Veja bem, essa ação era 2014, 2015, inclusive nós não tínhamos nem conhecimento, até porque independentemente dessa ação do passado, uma das primeiras iniciativas desse governo foi quando nós assumimos a secretaria, fizemos uma ampla reforma no canil, demos condições não só para abrigar melhor os animais, mas também para dar uma condição melhor de tratamento, inclusive os nossos profissionais, os nossos veterinários, terem uma condição melhor. O que nós podemos atestar é que hoje o canil está funcionando perfeitamente em condições viáveis, não só de atendimento à população, mas principalmente com os animais que são apreendidos. Os nossos profissionais hoje têm condição de trabalho, condição física e condição de equipamento. portanto, o que a gente pode dar como resposta é que aquilo que aconteceu 2014, 2015, nós não tínhamos conhecimento e o conhecimento do nosso hoje é exatamente o contrário do que foi veiculado.